Olá alunos do primeiro ano, nossa aula hoje será de língua portuguesa, páginas 50 a 55, capítulo 3, brincando com as palavras. Vamos observar aí na imagem, vasculhando ideias, responder as questões do caderno. O que você vê na imagem? O que mais te chama a atenção? O que as crianças estão fazendo? Onde as crianças estão? Você vai para início de conversa. Terá que precisar da ajuda do responsável para a leitura do poema, onde vocês vão observar o encontro de brincadeira com as palavras em rimas. Muito legal! Se você gostou da página de abertura, eu quero que você preste atenção em algumas palavrinhas e como elas foram escritas. Por exemplo, na palavra flor foi desenhado uma flor. No sol foi feito o desenho do sol. Na palavra em amor foi feito o desenho do coração, para ficar mais fácil na hora da leitura. Brincar com as palavras é muito divertido. Você também vai poder escolher qual você mais gostou dessas palavras, escrevendo dessa maneira. As letras com o desenho. Na questão 3, você vai fazer um X. Olha só, presta atenção. O que há em comum entre a imagem de abertura do capítulo e o poema que você acabou de ler? Então, tem as duas alternativas. Muito bom você pensar. Por quê? Nos dois, eles brincam com as palavras. Então, uma dica para a sua respostinha. E, seguindo o exemplo da palavra só, você vai fazer com a palavra bola. Você vai colocar a letra B, fazendo o desenho da bola. L, A. Você vai fazer a escrita da palavra bola de maneira divertida. Para o seguir em frente, quero que você preste bastante atenção. Aqui eu trouxe um livro para orientar vocês, tá? Nesse livro, o que temos aqui? O nome da autora, o título do livro, o nome da ilustradora, que fez os desenhos, e o nome da editora. Quero que vocês observem aí na colchila de vocês, tá? As capas dos três livros que aparecem. Vocês vão responder aí mesmo, tá? Esse momento que nós estamos conversando aqui, nessa videoaula. É para esse momento de respostinhas aí na sua própria colchila. Você vai fazer o seguinte. Vai circular o livro que você mais gostou da capa. Vai também observar o que há em comum entre eles. Contornar com o ato de cor a palavra que aparece nos três títulos. A mesma palavrinha aparece nos três. E fazer um traço embaixo do nome de cada livro do autor. Tá? Teste também sua memória e ligue os livros aos seus autores. Respondendo as duas questões que estão aí. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Alunos peguem o livro. Alunas também peguem o livro. E boa leitura! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Música Música Legenda Adriana Zanotto